Quantas vezes você já precisou extrair dados de um PDF, seja um formulário, uma imagem ou apenas um pedaço de texto importante? Talvez você tenha tido que copiar manualmente uma tabela inteira ou refazer o documento do zero. Sabemos que visualizadores de PDF não oferecem todas as opções que você precisa. Mas e se eu te dissesse que existe uma solução fácil para isso tudo dentro de apenas uma ferramenta? É isso mesmo? Vem comigo que eu vou te mostrar. Embora os visualizadores e editores de PDF ofereçam uma ampla gama de ferramentas, é sempre mais conveniente trabalhar com aplicativos especializados, como por exemplo o Word para mexer com texto ou então o Excel para mexer com planilhas. Só assim você consegue editar e trabalhar com as informações de maneira mais confortável e segura. Por isso, quando você precisa extrair elementos do seu PDF, também é importante usar um software profissional. Pode parecer complicado, mas na verdade é algo muito simples que eu vou te mostrar como fazer agora. Para começar, você precisa dar uma olhadinha se você tem a versão mais recente do PDF Element instalada. Se você não tiver, é só clicar aqui no link de download na descrição do vídeo. Agora, com o PDF Element aberto, primeiro eu vou te mostrar como extrair dados de tabelas de um PDF para o Excel. Extrair dados e tabelas de um PDF é uma vantagem muito grande, pois é possível mexer com esses dados e até editá-los de uma maneira melhor. E além disso, dá até para adicionar alguns detalhes a mais depois de passar esses dados para aplicativos especializados, como o Excel por exemplo. Primeiro, abra o seu documento PDF e vá até a aba de formulários na parte superior da tela. Nas ferramentas, clique em reconhecer formulário e o PDF Element irá reconhecer os campos do seu documento. Clique na ferramenta de extração de dados, aqui em dados extras, para continuar o processo. O PDF Element abrirá uma caixa de diálogo. Clique em extrair dados dos campos de formulário em PDF e em seguida pressione o botão aplicar. Agora é só salvar o arquivo no seu local de preferência e o seu arquivo de CSV está pronto. Depois é só abrir ele no Excel e você vai poder editar como você precisar. Você viu como é que é fácil? Agora a gente vai aprender como extrair os textos de um PDF. Extrair texto de um PDF vai facilitar muito as suas tarefas, especialmente se você precisar criar novos documentos usando as mesmas informações. Sabe aqueles PDFs chatíssimos que não deixam a gente usar o famoso Ctrl-C ou Ctrl-V? Então, a gente pode digitar tudo e editar o texto no Docs ou no Word, por exemplo, mas esse processo sempre vai ser muito mais fácil e flexível de fazer de uma maneira automatizada. E com o PDF Element, esse é um processo muito simples. Dá uma olhadinha. Abra o seu documento PDF e vá até a aba de edição. Em seguida, selecione o texto que deseja ao clicar e segurar o mouse até que todo o conteúdo fique sombreado. Uma vez sombreado, você pode copiar o texto clicando com o botão direito e selecionando a opção Copiar ou usando agora as teclas Ctrl-C. Agora, abra o aplicativo de processamento de texto da sua escolha, como o Word, e cole o texto copiado pressionando Ctrl-V e o conteúdo será exibido certinho. Isso será o suficiente para você extrair o texto do seu PDF e você poderá usar ele livremente no software que preferir. Essa foi bem fácil, né? A gente pode também usar o PDF Element para extrair imagens. Esses mesmos PDFs chatos muitas vezes têm algumas fotos bem interessantes que eu tenho certeza que muita gente gostaria de usar. Quando conseguimos extrair essas imagens, a gente consegue usá-las em outros documentos, trabalhar com elas de forma mais livre em um aplicativo especializado ou salvá-las em outro lugar para anexar mais tarde quando a gente precisar. Seja qual for a sua necessidade, com o PDF Element a gente faz isso bem rapidinho. Procure a imagem que deseja extrair, clique com o botão direito sobre ela e no menu suspenso, selecione Salvar imagem como. Agora, defina o local, digite o nome do arquivo e quando terminar, é só clicar em Salvar. Em apenas 3 etapas você conseguiu extrair uma imagem do seu PDF. E você deve estar se perguntando, e se eu quiser extrair várias imagens? Não precisa repetir o passo muitas vezes não. É só abrir o seu arquivo PDF com o PDF Element, ir até a aba Converter e depois você verá algumas ferramentas exibidas. Clique em Para a imagem para abrir o menu. Agora, uma caixa de diálogo será exibida. Clique no ícone do hexágono para abrir as configurações. Vá até a opção de Configuração de imagens e clique em Extrair todas as imagens no PDF. Você pode extrair todas as imagens do arquivo ou personalizar as páginas de onde deseja extrair as ilustrações. Confirme clicando no botão OK e você pode alterar o formato de saída e o local das imagens. Quando estiver tudo pronto, é só clicar no botão OK e aguardar alguns segundos até que o processo seja concluído. Agora é só abrir a pasta no local que você escolheu e as imagens extraídas estarão lá. Incrível, né? Mas só um lembrete. Nunca esqueça de acreditar os autores dos textos ou imagens copiadas dos PDFs, porque assim você garante que não haja nenhum problema com o copyright dos seus materiais. Bom, agora vamos para o nosso próximo tópico, que é Extrair Páginas. Extrair páginas completas de um PDF é uma tarefa que traz inúmeras vantagens. Isso te permite criar um novo documento com as informações necessárias, evitando conteúdos indesejados. Seja qual for o motivo, com o PDF Element a gente faz isso de maneira muito fácil. Quer aprender como? Vamos lá! É só abrir o seu arquivo PDF com o PDF Element e ir até a aba Organizar. Em seguida, selecione Extrair para abrir a ferramenta que permite extrair as páginas. O PDF Element permite que você extraia todas as páginas ou definir o intervalo de páginas. Digite manualmente o intervalo ou os números das páginas que você deseja extrair e quando tiver certeza das páginas selecionadas, é só clicar no botão OK e aguardar alguns segundos até que o processo seja concluído. O PDF Element criará um novo arquivo com as páginas extraídas. Confirme que todas as páginas que você definiu estão no documento. Se tiver tudo certo, salve o arquivo e você terá o seu PDF com apenas as páginas que você precisava. Mais uma vez, foi muito fácil de fazer, né? Você também pode fazer tudo isso no nosso site online. Eu vou deixar o tutorial de como você pode fazer isso no card aqui em cima. Mas agora vamos falar de anexos. Nos portfólios PDF há diversas informações. Como textos, imagens, tabelas, gráficos, fotografias, assinaturas e muito mais. Às vezes, é desejável extrair apenas um arquivo específico, pois o restante do conteúdo pode não ser relevante para suas necessidades. O PDF Element tem a ferramenta que te ajuda a extrair exatamente o que você precisa. Abra o seu portfólio PDF e vá até o lado esquerdo onde estão listados os arquivos. Clique no que deseja extrair e selecione o ícone de extração. Uma caixa de diálogo será exibida. Selecione o local onde deseja armazenar o arquivo, digite um nome e, finalmente, clique no botão salvar. Pronto. Foram necessários apenas dois passos para extrair um arquivo de um portfólio PDF. Parece mágica. Bom, a gente terminou por hoje. Eu espero que essas dicas tenham sido muito úteis para você. Eu tenho certeza que, a partir de agora, você vai conseguir extrair todos os tipos de dados, independentemente dos arquivos com que se deparar. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. E se você quiser mais vídeos interessantes, é só ir no nosso canal e buscar as palavras-chave que te interessam. Ah, se você tiver qualquer pergunta, é só deixar nos comentários embaixo que a gente responde rapidinho. Até a próxima.